Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na Coluna Drone tem voo do nosso drone de baixo custo. Salve, salve, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que gosta aqui do mundo dos drones, você que se interessou sobre o mundo dos drones, realmente é uma alegria muito grande. Pessoal, muito obrigado, para você que ainda não é inscrito aqui na Coluna, se inscreva aqui embaixo, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Moçada no vídeo de hoje, então nós vamos fazer o primeiro voo do nosso drone de baixo custo, onde você que não acompanhou essa série, acompanhe como a gente conseguiu construir um drone barato, um drone racer para freestyle barato, gastando bem pouquinho e bem legal para você aprender, para você ter o seu primeiro drone racer, é bem bacana, tá bom? No dia de hoje eu estou aqui mais uma vez na região onde a gente sempre faz os nossos testes aqui, em Itaquera, vou daqui a pouquinho tirar aqui o nosso drone dessa região onde está o mato um pouquinho mais alto. Já é finalzinho de tarde, como eu gosto de voar sempre final de tarde, né? A temperatura é mais baixa, esquenta menos a bateria, tá certo? E vamos lá, bom, a bateria que eu estou usando então é uma bateria 4S de 1500 mAh, tá? É uma Zip Power, não é ela tão boa assim, mas vou deixar também aqui embaixo no link algumas opções de baterias também mais baratinhas para você poder aí comprar, que é bem, que vai ajudar aí você a ter mais tempo de voo, né? Para você fazer os seus treinos e tudo mais, tá bom? Pessoal, como eu sempre falo para o pessoal, quando a gente faz a montagem, não é? É super importante que quando você for fazer a sua montagem, faça um voo mais light, mais suave, especialmente se você não tem muita experiência em montagem de drone, né? Evita de ir muito longe, evita também de tentar voar muito alto, faz um voozinho mais light, mais tranquilo para você ir adquirindo cada vez mais confiança na sua máquina. Aí sim, você vai vendo que as peças estão bem encaixadas, as soldas estão bem feitas, aí você vai incrementando seu voo, vai se distanciando um pouquinho mais, tá certo? Procure também, nos primeiros voos, voar em uma região onde tem uma superfície mais soft, né? Mais macia, né? Evitar de voar sobre, por exemplo, asfalto, né? Porque a queda já era, esbagaça de uma vez, tá bom? Beleza, então pessoal, mais uma vez eu lembro vocês, por favor pessoal, deixa um like aqui para a gente, que isso ajuda bastante aqui a coluna, e bora para o voo do nosso coluna de baixo custo. Tchau, tchau. 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 fogo aqui no dia muito seco, pegando fogo ali na mata, e aí eu entrei dentro da fumaça e aí aconteceu uma coisa que acontece, que é um termo bastante usado na aviação, que é a desorientação espacial, e essa desorientação espacial causa aí um frio na barriga muito grande, eu já tinha experimentado isso quando eu estava fazendo o meu curso de voo por instrumentos, e primeira vez eu senti isso voando um drone, a sensação é a mesma pessoal, e olha que durou pouquíssimos segundos, você entra dentro da fumaça, você não vê nada, você começa a desesperar, a minha ideia era aquilo que a gente sempre faz também nos aviões e tal, nivela a máquina primeiro, para depois tentar sair de dentro da fumaça, é a mesma coisa que caso acontecesse com vocês, eu não recomendo voar perto de fumaça, mas caso acontecer, faça isso, nivela o drone e tenta, coloca estabilized, e tenta subir para poder não bater no chão, não perder o seu equipamento, tá certo pessoal, bem legal isso aí, bom, curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora mesmo na coluna drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, ah, outra coisa, não perca, muito em breve, vamos fazer coluna voa com ele também, um voo maior, com mais tempo de voo, com mais baterias também, beleza? Se inscreva e acompanha no canal, nós aqui na coluna drone. Tchau!